Exercícios espirituais para a total consagração à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Primeira semana, conhecimento de si mesmo. Décimo terceiro dia. Oração Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli. E dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho o revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12 Naqueles dias, apareceu João Batista, proclamando no deserto da Judeia Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É dele, com efeito, o que foi dito por meio do profeta Isaías João usava roupa de peles de camelo e um cinto de couro na cintura, e alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. Então, acorriam até ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a região do Jordão, e, confessando os seus pecados, eram por ele batizados no rio Jordão. Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por ele batizados, João lhes disse, Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, fruto digno de vosso arrependimento. Não vos contenteis em dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que, destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, como sinal de arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá em sua mão e vai limpar a ira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação O pecado na nossa vida espiritual Não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. Virgem de Fátima, a 13 de outubro de 1917 Ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando um pecador se converte à minha misericórdia, presta-me a maior glória e torna-se honra da minha paixão. Santa Faustina, Diário, número 370 Foi imensa a onipotência e doçura da sabedoria eterna, que é Deus, na criação do homem, sua obra-prima, fazendo-o a imagem da sua beleza e perfeição. Adão e Eva eram perfeitas cópias do seu entendimento, memória e vontade, retratos da divindade, onde os corações estavam repletos de amor. Tudo era luz. A graça de Deus nas suas almas tornava-os imortais, constantemente fora de si e transportados em Deus. Mas o homem pecou, e com o pecado na alma, perdeu todos os dons, tornando-se escravo do demônio. Fragilizado pelas paixões desordenadas, já não ama a Deus e torna-se objeto da sua cólera. Expulso do paraíso, vai levar uma vida amaldiçoada. Ó infeliz estado! Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, entrega o seu Filho único para a nossa salvação. O verbo fez-se carne para, assim, destruir a escravidão do pecado. Professor Felipe Aquino, Pecados e Virtudes Capitais Agora, só com a graça sobrenatural do batismo, é que recobramos a nobreza da participação na linhagem divina, mas, esquecendo-nos dela, através dos pecados atuais, entramos novamente num processo de degeneração. Como poderemos caminhar rumo à eternidade em meio a tantas revoltas interiores do mundo e do maligno? É-nos muito necessário conhecermos a nossa miséria, cultivarmos a virtude da humildade, renunciarmos a nós mesmos e, dentre todas as devoções à Nossa Senhora, escolhermos viver aquela que melhor e mais perfeitamente nos leve à morte da vontade própria, deixando Cristo viver em nós e, assim, alcançarmos a salvação. Por consequente, colocaremos em prática, com a ajuda materna da Rainha dos Corações, aquela máxima de Jesus Cristo, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Reflitamos sobre o que afirmamos parte por parte. Primeiramente, reconheçamos os nossos pecados e a consequência deles na vida espiritual. As melhores e maiores ações são sempre corrompidas e manchadas pelo egoísmo. Para melhor compreensão, notemos que Deus introduz nos corações que foram pervertidos pelo pecado original e atual as suas graças, os seus dons, o seu amor, e estes são maculados pelo mau fundo que existe em todos nós. As boas obras disso se ressentem. Assim, temos que nos libertar rapidamente de tudo o que há de perverso em nós. Conhecendo pela atuação e amparo do Divino Espírito Santo a própria incapacidade que temos para praticar o bem, nossa fragilidade, indignidade e instabilidade de alma. Tudo isso é decorrente do pecado original e dos pecados atuais que cometemos, mortais ou veniais, e que aumentam ainda mais a nossa concupiscência. A partir desta descoberta, concluamos que somos sempre incapazes. Só Deus é que faz o bem em nós. Devemos, por consequência, assumir uma atitude de plena renúncia a nós mesmos, do nosso corpo, com todos os seus sentidos que tendem à corrupção, e da nossa alma, que estando cega pela soberba, torna-se enfraquecida na inconstância e revoltada nas suas paixões. Efetivamente, somos propensos à inveja, à gula, à ira, à preguiça. Renunciemos às más operações do corpo e da alma se quisermos viver para o céu. Para isso acontecer, temos um segredo na ordem da graça, que é a perfeita e verdadeira devoção à Maria Santíssima, essa, por ser mais santificadora, levar-nos-á cotidianamente à morte de nós mesmos. Com ela, alcançaremos a graça do puro amor através da prática da humildade e de uma vida escondida em Deus, o que ocorrerá em pouco tempo, suavemente e com muita facilidade se lhe formos fiéis. Maria Santíssima, alcançar-nos-á a graça do santo temor de Deus, Onde viveremos em intensa compulsão pelos nossos pecados, tendo como amargo e pesado tudo o que no mundo não nos conduz a ele. Levados a considerar a vida eterna, evitaremos o que desagrada ao bom Deus, sem temer qualquer austeridade necessária para refrearmos nossa tendência ao mal. Sejamos determinados. Oração Mãe Imaculada, temos os olhos cheios de lágrimas de dor, de contrição e vergonha pelos nossos pecados, mas a vossa bondade cuida de nós. Tornai-nos puros aos olhos de Jesus, inteiramente despojados de nós mesmos e ordenados com a vossa beleza. Aceitamos o vosso auxílio para que, renunciando a todas as nossas misérias, possamos revestir-nos das riquezas de Jesus Cristo. Amém. Jaculatória, Virgem Puríssima, libertai-nos das culpas, revestindo-nos das vossas virtudes. Saudação à Nossa Senhora, Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansedão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza, e livra-nos do mal. Quebra algema o réu, e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura, ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém.